Salve família! Mostrou um vídeo aqui pra vocês, bem objetivo, sobre a importância daquele cara ali, o variador de extensão, onde eu já fiz vários vídeos sobre ele. É um dispositivo que é até exigido pelos fabricantes pra se tornar uma assistência autorizada. Eu vou explicar o objetivo, né? É com esse dispositivo que você faz as variáveis da concessionária, a instabilidade, simula a instabilidade das nossas redes concessionárias, da nossa rede elétrica ali, 220 ou 110 em outros estados. O equipamento foi dado como dado diagnóstico, né? E uma entrada aí na nossa assistência. Aparentemente funcionando normal, né rapaziada? Tensão de entrada ali, nossa rede, 220. Corrente de consumo, a vazio, foi um vídeo pro canal agora, não tem consumo. Vem, ó. Nosso querido Cavalgio fez uma pergunta aí, ó. Corrente de consumo, 1.6. Vamos ver se a gente está certo aquele cálculo meu, né? Que a gente calculou aí. Tem sim o consumo do fator de potência. Temção 1.6, opa, 1.6, opa, 1.6, opa, 1.6, vezes 220. O que é que você está consumindo aí? 250 watts, né? Tensão vezes corrente. Tensão de entrada, 220, corrente, 1.6. Mas não é um ponto aqui, só tô querendo mostrar pra vocês aí, né? Foi um vídeo agora recente aí sobre o fator de potência. Será que ele está funcionando? O carregador de bateria tá funcionando, ó. A fonte aqui tá em 12 volts, ele opera com uma bateria 12,17. Ampere hora. Tensão flutuante aí, tá, 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 fica subindo um pouquinho. Carregador normal, nossa, então tá funcionando. Só troca de bateria. Vamos ver? Colocar aqui próximo, gente, acompanha essa tensão que é a tensão de saída e essa tensão que é a tensão de entrada. Vou variar aqui, ó. Vamos subir. Vamos subindo lentamente, ó. 224. Ele já tá aqui com... Ele já está aqui com... 129, 130. Altíssima. O momento é 110 de saída, né, gente? Aqui já diagnóstico é um defeito, não tá normal. Subir pra 225 na entrada, ele subiu pra 130 na saída. Vou subir pra 230 na entrada, ele subiu pra 133 na saída. Vou subir... Aqui já tinha que chavear há muito tempo, gente. Essa variação aqui, ela é tolerável aí 5%. No máximo 6% acima e abaixo aí da tensão nominal de saída. Com 240, ele tá com 140. Já queimou fonte. Com 250 volts, ele está mandando 145. Então, diagnóstico. Relês de saída, relê RL 3 e 4, possivelmente estão danificados. Ou, até mesmo, alimentação desses relês. Ele sempre tem ali no pé do relê. Um BC, base positiva. Muitas das vezes é o 337. Um diodinho ali também. Que fica ali fazendo aquela questão da polarização da bobina. Que é um diodo comum. 4148. E vamos aos diagnósticos. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui... Tem que ter, pessoal? Tem. Porque se não tem uma assistência técnica com esse equipamento... Ah, tá funcionando. Ah, vamos puxar. Ah, tá funcionando. O equipamento tá funcionando sem energia. Tá funcionando. Ah, tá funcionando. Não, gente. Não tá funcionando, não. Ah, segurou carga. Mas vamos voltar de novo? Beleza. Reconheceu rede. Não. Só bateria. Peraí. Soba aqui, gente. Vamos subir de novo. Topado. Queimou fonte. Queimou a fonte do equipamento. Do seu cliente. Queimou a fonte do computador. 110 para 150. São 40 volts. Queimou fonte. Só queria compartilhar isso aí. É um diagnóstico só. A gente vai passar o orçamento. Se o cliente aprovar, vou fazer um vídeo completo sobre esse. Repara. Muito interessante, né? Por isso que os fabricantes exigem. Tem vídeo aí no nosso canal. Para você se tornar uma assistência autorizada. E alguns fabricantes. O que eles exigem? Eles exigem o osciloscópio. Fonte. E variador de tensão. Em todas as bancadas. Tá? Show de bola? Ó. Só vem e chama que é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.